E aí pessoal, aqui de comando é o Bofsup, hoje é uma nova série que eu estarei criando com meu parceiro da Recraft BR, que é o Parkour Chief, que é a tradução é Parkour do Roubo, que você entra em casas e assalta elas como se fosse. Essa vai ser a intro dessa série que eu estarei fazendo com o Rafa e será tipo um modelo de Exit The Lab que eu fiz anteriormente. Assistam, eu espero vocês no fim. Obrigado. Então galera, voltamos, caiu a internet dele, mas tá tudo feliz já. Tudo normal. Ah, foi a minha que caiu sim, eu no servidor e eu te caiu. Opa, um botão, cara. Ah, agora a gente tem que abrir aquela porta que tava fechada, se lembra? Ou não? Mas peraí pra onde agora? Eu acho que tem que se jogar na água. Por isso que tem água aqui. Volta, já peguei o botão. Vou te achar ali aqui. Tá. Ah, é pra ir pra onde? é para voltar para cá para mim para cá olha vem aqui eu acho que é para colocar aqui vamos né place aqui here of c o escritório o que ele tinha ainda dentro uma estona vai fazer um botão aqui ó rum 1, rum 2 quebrou essa porta aqui 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 não tu é o villager outro botão aqui ó ah tá coloca um aqui não acho que aqui ó a gente fez alguma coisa errada na porta e aí esses villager chatos a gente já tava aqui com 4 tem esse botão aí eu tenho um aqui um aí tu aqui ó vamos vamos sair desse prédio é só pegar o que era só entrada para botão vamos sair aqui tu aqui ó fora desse prédio já quer dizer eu tô aqui na meia eu rumo eu vou te dar tp eu tô aqui ó tem aqui dentro tá vamos agora a gente tem tipo uma chave a gente tem que abrir outra porta eu acho alguma outra porta pega esse botão aqui ó roga esse botão aqui place here vamos sair onde a gente já passou a gente pode sair agora a gente vem não me bate cara eu quase morri calma calma tem um parkour pra cá ó acho que é pra vir pra cá tem esse aqui negócio né knockback eu também tenho ele voa lá do cara caralho tá tipo a gente tem que a gente tem que subir lá em cima ó olha aqui sai daqui vamos parar vamos parar a gente vai morrer a gente vai morrer para a gente pode colocar fogo nas lãs não pode chega aqui chega aqui ah tá aqui a gente não pode sair da cidade a gente vai colocar aqui ali ali só tem um parkourzinho welcome to the tech shows aonde aonde fim mortal fim mortal isso é sei lá cara não é pra ti vir pra cá saia aí não vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui insere cara para com isso por favor sério vamos fazer certo a gente passou um parkour entendeu a gente devia ter feito aqui ó a gente já fez esse faz aonde aqui ó vem aqui ó passou direto passasse direto não é que aquele parkour aqui ó place arcade here é porque é pesado é ai dá mas vem de novo pra tem um lá tem um parkour lá em cima ah tá eu cansei de ficar pulando essas porcaria a gente tem que passar para o aqui ó achei 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 deu tem que parar lá ó tem que parar lá ó ah passei nossa sir é isso é um ponto de encontro coisa tem outro parkour aqui com a gente do tp Pra lá Pra cá Olé Tá Tem que pular ali Ah não né Aqui ó Eu sei que eu sou Ai que travada agora eu não me chamo no skype aqui Passei Tá e agora Eu acho que tem que tocar Não Seu retardado Não é que tá isso O que você tá fazendo aqui Cara fala alguma coisa Tá tão quieto Também Não consigo fazer essa merda Sai daqui cara Vai Sabe aí Anda Ah meu deus Ai já sei porque que tá conseguindo passar É porque assim ó Tem outro parkour aqui ó Pra cá Nossa cara Esse aqui é hard Vem aqui Sobe Não conseguiu subir ainda Quem tá me chamando aqui no skype Deixa eu salvar Por enquanto Sobe O que é que o thunder quer Não é o thunder Hero blind é assim Bombeiro Vamos abrir o cara Ó um cara Eu vou ter que bater print Disso aqui e colocar Eu vou ter uma print screen E salvar No meio do vídeo Eu vou colocar no meio do vídeo Esse negócio O cara chegou assim No meio do vídeo Pra mim E mandou Posso te matar No skype O nome dele é Hero blind da Silva Eu vou salvar no pain cara Eu tenho que salvar no pain E te colocar no vídeo Eu vou salvar no pain O que é que é que é que é que é Control V Tá Tá bom assim Pronto Salvar Que o canal é que trabalha Pra salvar isso aqui Vou colocar no vídeo Isso aqui galera Vocês vão ver Qual é Como é a cabeça De uma pessoa dessas Como uma criança dessas Existe galera Fecha essa droga Beleza Tá aí Tempinho certo Cara não Isso é um É um merda Caiu também Otário Ai para Eu caí do espaço da cerca Isso é um merda Tinha uma porta aqui Que é essa porta Obrigado É porque Por que você está Jogando esse show Sei lá É porque esse jogo é ruim Não dá pra jogar Calma Checkpoint Calma aí Calma aí Tem chefe lá pra cima Parkour aqui O cara do Herobrine Me respondeu Se quiser Olhar meu canal Mas não me hackei Eu estou falando Com o hacker aqui Ele quer me Eu falo Você é gamer Eu falei Sim eu sou Eu não posso Te hackear Eu falei Não cara Eu tenho família Pra criar E não faz isso Comigo Aí ele me deixou Feliz Em paz Eu acho Onde é que está atrás Tem parkour pra cá Ah sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai meu Deus Ah moleque Ei Ei Escola Isso é uma boa Uma boa coisa Para Para a gente Sair daqui E ser ladrões Tá Just close Para cara Para de bater em mim Vou morrer Sério Janitor's close Para cara Eu vou morrer Venha aqui Pegar a chave Ó Não Só que não Não Para cara Que merda Ah Dá Dá Para de bater em mim Tem outro lugar pra cá Acho que é dois botões Pra ser catado Ah tem outro parkour pra cá Pra passar aqui Pra passar aqui Ó Meu Deus Palhaço Tem que estar rindo agora Tem que estar rindo agora Tá Eu já peguei os dois botões Vai ter que subir tudo de novo Eu te dou TP Eu já peguei Eu já peguei Eu tenho quatro botões Já Eu já peguei o que tem que ir O Brian está falando comigo Tá Tira Tira o game do criativo Cara O que eu estou fazendo Rafael Tá falando com o Hirobrine Cara Para O que eu estou fazendo Ai meu Deus Ele saiu do servidor Daqui a pouco ele volta Eu vou continuar gravando Pra gente Já coisar Porque Vamos lá Vamos lá galera Ele está querendo me hackear Cara Tipo Um bicho Eu nem sei lá Quem é essa Essa ameba Ai Super Secret Genitros Basel Cor É legal Sim Legal Tá É Agora a gente Pelo cantinho Coloca um bloquinho Aqui E vem Tem alguma coisa Errada Ou é Apreensão minha Outra abóbora Tá tendo tempo Pelo caminho certo Então Eu vou ver aqui galera É Bom Já só Eu já volto Só vou esperar o Rafael entrar de novo E a gente joga Então galera Esse foi o fim Desse Desse episódio Espero que todo mundo tenha gostado Contribua com o seu like Mais favorito Que isso ajuda bastante na divulgação E também comentem E para expressar a sua opinião E a sua crítica do vídeo Ou Do que a gente falou Ou fez Então Eu queria agradecer a todo mundo Fiquem com o próximo episódio Eu agradeceria muito Se vocês continuassem a assistir essa série Falem para os amigos Do nosso canal Nas nossas séries Se você gosta muito de Assistir a gente E estaremos cada dia A tentar melhorar Nossos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima